Olá pessoal, pedimos que liberem o meio da passagem, fotos e vídeos somente nas laterais do túnel. Faça igual a Dori e continue a nadar. Olá pessoal, pedimos que liberem o meio da passagem, fotos e vídeos somente nas laterais do túnel. Faça igual a Dori e continue a nadar. Obrigado.